Muitas vezes a gente se pergunta, eu penso positivo, eu faço tudo que me mandam, mas não flui. Olha só, é tão interessante quando a gente para para pensar a questão da fluidez, porque a fluidez é a base da manifestação, de concretizar aqui no mundo físico aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos, nossas aspirações, colocar, trazer para a matéria os nossos objetivos. Só que a gente se esquece de uma coisa, para materializar, precisamos sentir, a gente precisa ter uma conexão com aquilo que se deseja. E a gente só tem conexão através daquilo que gera emoção. As pessoas às vezes me falam, ah, me dá um mantra para a prosperidade, um mantra para o amor, enfim, o mantra é uma palavra, uma frase de poder. Mas para que aquele poder venha manifestado, primeiro a gente precisa de algumas questões, alguns pontos chaves. A gente precisa de frequência, a gente precisa dessa constância, daquilo que você vai pronunciar, então não adianta falar hoje, ah, mas eu falei o dia inteiro, não resolve. Só isso não é suficiente. Primeiro porque nós temos um muro de crenças negativas, de crenças que barram aquilo que a gente deseja. E para que a gente desconstrua esse muro e construa um muro novo, precisa todos os dias tirar um tijolinho velho desse muro para abrir espaço, e nesse espaço construir um muro novo, né, um muro que vai te dar sustentação para de fato construir aquilo que você quer de forma consciente. Então a gente precisa da constância, foi o que eu disse. Você vai para, adianta ir para a academia uma vez ao mês? Não adianta. A gente vai à academia pelo menos três a quatro vezes por semana, pelo menos para poder ter um resultado, um resultado eficiente. Adianta fazer um treino meia boca? Não adianta. A gente tem que estar ali presente, colocar força, colocar intenção, ir um pouco além daquela zona de conforto. Assim, como funciona com o corpo? Funciona com o espírito, funciona com as emoções, funciona com a energia. Não adianta falar meia dúzia de mantras hoje, ou fazer pensamento positivo, visualização, se você não está conectado com o processo, com aquele momento. Então isso é o que eu falo da constância. Outra coisa muito importante, use os momentos de desconforto para criar os seus mantras pessoais. Ai, como é que eu faço isso? Poxa, a gente tem uma situação, tá lá, que está incomodando. Vamos pensar a vida financeira, né? Que é uma coisa que as pessoas hoje falam muito dessa questão. Então tá bom. Ao invés de eu falar, ah, como é que, mas Angélica, como é que eu transformo isso? Como é que eu crio um mantra? Então, por exemplo, se você não está satisfeito com a sua vida financeira, você vai continuar afirmando que a sua vida financeira não vai bem? Não, mas ela não vai bem, Angélica. Eu vou falar que ela não está, se ela, que ela está, se ela não está? Vai. Vai. Porque senão você nem iria para a academia, concorda? Poxa, mas eu não estou sarado, eu vou continuar indo para a academia sendo que eu nem estou? Você vai por quê? Porque você quer ficar. Você quer ficar sarado, você quer ficar saudável. E é exatamente para isso que eu estou falando. Você vai dizer que a sua vida financeira melhora a cada dia. Esse é o exercício. Ah, mas não é porque ela não está excelente, mas é porque ela ficará com a constância. Ah, mas só a palavra, só o pensamento? Não. Por quê? Porque a gente precisa parar de ter medo de se frustrar. A gente é muito nenizão e a gente tem esse medo de se frustrar. Então a gente nem fala, nem faz, porque vai que não dá certo, assim eu não me frustro. Só que aí você não se frustra e continua pobre, né? Que eu não vejo vantagem nisso. Eu prefiro lidar com as frustrações e ficar rica. Não é melhor? Então a gente tem que pensar nisso. O que é mais vantajoso? Então é o seguinte. Bom, vou pegar essa situação. Quero melhorar minha vida financeira. Tá, como é que eu faço para me acostumar? Como é que eu crio meu mantra? A cada dia que passa, minha vida financeira melhora mais. Poxa, eu queria um emprego novo. A cada dia que passa, novas portas e oportunidades se abrem para mim. Estou disponível para novas oportunidades no meu campo profissional. Vocês estão percebendo? Então o que é que é? Eu já falei da constância. Já falei da frustração, né? Pensar em vantagens e desvantagens. E falei de usar aquilo que te incomoda e usar isso como um trampolim para você transformar o que você quer, de fato, e criar um mantra positivo. Para que serve isso? Toda vez que você se deparar com a sua conta zerada, ou com, putz, eu queria ir para tal lugar, queria fazer tal coisa, mas não estou com grana para isso. Ai, poxa, Angélica, mas eu não tenho. Eu não tenho agora, mas eu terei. Então, como é que eu crio um mantra em cima disso? Eu agradeço pelas oportunidades maravilhosas que eu manifesto diariamente para viver com conforto, para pagar as minhas pendências financeiras. Pague as contas com alegria. Porque, sinal, se você está pagando a conta é porque o dinheiro entrou. Então não paga com tristeza, que isso é pensamento pobre. Paga com gosto, porque você usou, porque você merece. Sabe? Pague com gosto a conta de um restaurante bacana que você se deu a oportunidade de ir, que você conseguiu ir. Então, essa é uma outra questão. Você, então você usou uma situação teoricamente negativa para ser o impulsionador e gerar um mantra novo. E a outra, que é muito importante e vital para o processo de manifestação, é o seguinte. Pegue um momento em que você tem uma sensação muito gostosa de conforto. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, todo mundo sabe que eu adoro café. Então, em alguns momentos em que eu vou para a minha varanda, pego minha xícara de café, abro a janela, vejo aquele sol gostoso. Eu me conecto com aquilo e falo, ai, que gostoso. O gostoso é o que te traz o link da emoção. E quando tem emoção, você se conecta com a fonte de energia geradora da prosperidade. Então, ao invés de você falar, hum, que café gosto. Você vai, claro, degustar aquele momento. Mas o que está por trás de todo aquele momento? Poxa, que é uma coisa que a gente não se dá conta e não valoriza. Nossa, é a gratidão. Sabe, poxa, obrigado, vida, universo, Deus, enfim, como você quiser se conectar. Obrigado por, sabe, por essa possibilidade de estar aqui, nesse ambiente gostoso, acolhedor. Tomar meu café nesse lugar bonito. Não precisa ser só na sua casa, se na sua casa você não está gostando. Enfim, num parque, numa praia. Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, universo. Quando você se conecta com isso, você se conecta com o que é próspero. E, na verdade, que informações você está mandando para o universo? Você está dizendo para o universo aquilo que você quer. E o universo, ele não capta palavras, ele capta frequência. Então, quando você se conecta com aquela energia, eu falo agradece, entra naquele momento, você cria uma frequência. E o universo entende, hum, é isso que ele gosta, é isso que eu vou mandar. Agora, se você coloca a tua intenção, a tua energia em conflito, e cria aquela emoção, e traz aquele dramalhão, e gosta daquilo, e fica enaltecendo aquilo. Eu falo muito, e para de falar mal dos outros, e para com isso, porque quanto tempo você perde falando do outro. E poderia usar esse tempo, para criar os seus mantras pessoais, e alavancar a sua vida. Mas aí, como a gente tem medo de se frustrar, a gente não faz. Então, eu te pergunto, qual que é a tua escolha hoje? A tua escolha é encarar aquilo que pode ser um professor e te tirar desse lugar, de mesmice, de privação, de frustração, de sofrimento? Ou você realmente vai se dar a chance de exercitar, assim como você vai à academia, para exercitar o teu corpo, exercite o seu espírito, experimenta. Vem comigo para a gente aprender. Beijo para vocês.